Bom dia, então. Vamos agora para o minuto de reflexão. Pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar de cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, piorando o seu estado. Pense positivamente para atrair apenas pensamentos positivos de paz e prosperidade. Pense nisso. Um grande abraço e uma boa terça-feira, então. E até amanhã, no próximo minuto de reflexão, então. Tchau.